Hora do bola de fogo amacelador! Sexta-feira, tu sabe como é que é, meu pai? É sagrado! Tá, torneira nova tá aí, hein? Ó, como é que o pai vai, como é que o pai vai. A patroa tá aí, ó, esperando a jogada violenta, hein? Hoje tem, patroa. Hoje é sexta-feira, ó. Cuidado, hein? Espera, meu pai!